Atenção pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como está ficando essa área de lazer aqui, 4 águas, vou mostrar para vocês como está ficando bonito, é todo feito de metalão, vou chegar mais para perto para ouvir a voz, é todo feito de metalão, nada de madeira, eu vou mostrar, olha como está ficando lindo, vou mostrar aí meu amigo, detalhe por detalhe, isso aqui pessoal, é uma área de lazer, onde já tem churrasqueira, um salão de festa, aqui onde o pessoal vai fazer suas festas, festa de aniversário, churrasco, essas coisas assim, vou mostrar, vou mandar o menino, está mostrando aí detalhe para detalhe para você ver como está a tecnologia, onde madeira está sendo substituída por ferro, isso é bom porque preserva a natureza, isso aí se chama preservar a natureza e não derrubar as matas, então, aqui nada de ferro mais, para quem quer aprender aí uma profissão de ferraleiro, está bom porque todo tipo de telhado hoje em dia, em grandes construtores, está sendo substituído por ferro, é aqui, vou mostrar aqui o espilhar de ferro, vou mostrar aqui meu filho, vou mostrar aqui mais de pedra para ver, para ver, aqui pessoal, as tesouras aí, tudo de ferro, a ripa de ferro, vamos mostrar aqui meu filho, essa dispensa aqui, vamos mostrar aqui, vamos mostrar aqui bem detalhada, aqui ó, aqui é os banheiros aqui, né, isso aqui é onde vai dar acabamento, vai ficar bem pitadinho, tu está mostrando aí bem detalhada lá para trás, vou mostrar aqui meu filho, a churras lá atrás, as tesouras dentro, ó como é lindo, que maravilha, tudo de ferro, nada de madeira, entendeu, nada de madeira, agora, vamos mostrar aqui atrás aí, para mostrar, mostra aí o que já é feito, aqui ainda vai colocar a cerâmica pessoal, agora vamos aqui meu filho, chega aqui, chega para cá, chega para cá meu filho, vou mostrar aqui, aqui gente, as colunas aqui ó, as paredes feitas nas colunas de ferro aqui ó, se tiver de longe aí, pode amostrar mais de pedra para ver mais de pedra, entendeu, ó gente, aqui ó, as paredes foram feitas sobre a ferragem, entendeu, aqui, uma ferra mostra aqui, aqui ó, aqui, lembrando que de largura tem nove metros e oitenta de frente, nove metros e oitenta de comprimento tem dezoito metros, esse salão de festa, já o beiral do telhado, que é esse aqui, mostra aqui ó, está passando um metro para cada lado, passando um metro, mostra aqui meu filho, chega, aqui, gente, aqui vai ser o banheiro, salão de festa, que é seu banheiro, aqui é a dispensa, entendeu, onde vai colocar as coisas de comida aqui, isso aí tudo vai ser azulejo ainda, mostra aqui meu filho, mostra aqui, mostra aqui, chega, chega meu filho, chega meu filho, aqui, aí pessoal, aí dispensa aqui ó, uma dispensa, aí banheirinha aqui, eu vou mostrar para vocês como está ficando a cumieira de lado aqui, mostra aqui meu filho, chega meu filho, chega meu filho, chega meu filho, cumieira aqui, mostra aí, eu já estou no balanço para muito a câmera, para o vídeo não ficar rindo, entendeu, é, só para vocês ver pessoal, ó, a cumieira, é, eu vou rir mais para cá meu filho, para mostrar aqui, aí ó, a cumieira, eu vou mostrar mais do lado de treino, eu vou mostrar o telhado a vocês, como a gente está usando, só mostra aqui, chega, mostra aqui, vou mostrar a vocês como foi feita, e calculada a porcentagem desse telhado, entendeu, aí, fica aí, o colher não vai balançar muito a câmera no vídeo, vou direitinho aí, o vídeo fica, é, vou mostrar aqui de frente, chega, vou mostrar para o pessoal, para eles verem, como está ficando de, esse telhado, quatro águas, todo de metalão de ferro, aí gente, mostra aqui meu filho, que maravilha, aí pessoal, ó, que maravilha, telhadinho bonito, é difícil, pronto, mostra aí, é difícil meu filho, mostra aí, esse é difícil meu filho, olha que maravilha, que lindo meu filho, olha, mostra aí o telhado de lado aqui, dá para ver o telhadinho aí, olha aí gente, que maravilha, é lindo demais, todo feito de ferro, nada de madeira, olha, eu vou mostrar a telha a vocês aqui, chega aqui, mostra aqui meu filho, aí, isso, aqui pessoal, ó, o que mais bonito dessa telha, isso aqui são as telhas da cumieira, mostra aqui mais de perto, para a gente ficar muito de longe, aqui, ó, são as telhas da cumieira, e aqui vem, esse acabamento aqui, gente, ó, que coloca, dá para ver, não é meu filho, que coloca aqui, ó, em cima das quatro telhas, entendeu, aqui de lado tem outro acabamento, no caso aqui acabou, o menino colocou no lugar, não dá para mostrar, mas dá para ver ali, não é meu filho, aí você pode ver, quando dá acabamento, fica bonito, e aqui, aqui é essa telha, gente, que está sendo usada aqui, mostra aí, dá para ver mesmo, telha de concreto, gente, ó, que maravilha, o fabricante dessa telha, pediu 40% de queda, né, então, eu fiz um rascunho aqui, para mostrar a vocês, para vocês entenderem, como foi feita a porcentagem, desse telhado, eu vou colocar aqui na parede, para vocês entenderem melhor, mostra aqui meu filho, mostra aqui meu filho, mostra aqui e chega, aqui gente, 40% é a queda, da telha, isso é do telhado, o porcentual é 40%, né, esse salão de festa, gente, tem 9,80m de largura, mais 1m de cumieira, desse lado, e 1m de cumieira, desse lado, de beiral, 1m de beiral, desse lado, e 1m de beiral, de leite, então, somando 9,80, mais 1m aqui, mais 1m aqui, dá 11m80, então, gente, a porcentagem desse telhado, foi feita assim, tem 11m80, dividiu o eixo, colocou 40% de queda, a cada 1m, levanta 40cm, ó, a cada 1m, você pega o eixo aqui, dividindo o eixo, vai dar 5m90, 5m90 de fora a fora, contando com o beiral, 5m90, então, a cada 5m90, a cada 1m, vai levantar 40cm, que vai dar 2m36 de altura, que é a porcentagem, de queda da telhada, se vocês pegarem aqui, 5m90, dividindo o eixo aqui, 5m90, vezes 4, que é 40%, 5m90 vezes 40%, vai dar a mesma coisa, 2m36, vocês podem botar do mesmo jeito, cada 1m levanta 40cm, vai dar 2m36 também, da porcentagem, dividindo o eixo, né, aqui, de fora a fora, tem 11m80, vai dar 5m90, contando com o beirar, então, mais 5m90, então, dividindo o eixo, a cada 1m, gente, eu vou levantar 40cm, então, vai dar 2m36, eu posso usar, esse outro carro, que é bom também, posso, que eu posso pegar, dividir o eixo, 5m90, vezes 40%, vai dar 2m36, então, esse telhado aí, gente, tem 2m36 de queda, entendeu, se vocês não entenderam, podem me perguntar aí, nos comentários, que eu tiro as dúvidas de vocês, então, essa aí, essa é mais uma dica, que eu estou postando, eu vou mostrando, menino aí, eu vou mostrar mais uma vez, eu vou mostrar aí, como ficou lindo, meu filho, eu vou mostrar aí, gente, eu vou mostrar aqui, vai de perto, chega meu filho, eu vou mostrar essa guarita, olha aqui, aqui a guaritinha, a guaritinha, telhado de ferro, gente, ó, tudo em matelão de ferro, todo esse telhado aqui, dessa construção aqui, não está sendo usado nada de madeira, tudo é ferro agora, entendeu, lembrando que, madeira não se usa mais em telhado, só ferro, e vocês vão ver, que fica um troço bonito, maravilhoso, eu gosto de mostrar, eu gosto de fazer, mostrar um negócio mesmo, que não está ficando bonito, eu mostro aqui, bem direitinho, meu filho, eu mostro aqui, meu filho, chega, aqui gente, espiladinho de ferro, de novo, eu vou mostrar, para vocês verem, como o negócio é bonito, eu mostro aí, todo, eu mostro aí, meu filho, tudo em fase de acabamento, entendeu, então, ali, um burinho, eu mostro aqui, você pode ver aqui, eu mostro aqui esse muro, ok, que maravilha, se chama inovações tecnológicas, muro feito de pré-moldado, eu vou mostrar lá de fora, para vocês verem, muro feito de pré-moldado, eu mostro aqui, meu filho, para vocês verem, muro feito de pré-moldado, ó, aí gente, eu mostro aí pré-moldado, aqui, isso, está mostrando telhado, aí pré-moldado, é, ali é o telhado de ferro, fazendo, mas eu mostrei aí, aí gente, bonito, maravilhoso, mostra lá, os edifícios bonitos, meu filho, ali, os edifícios acolados, olha, esse barulho, vai tudo bem, vai, aí, vai para o nosso aluno, então, então pessoal, mostra aí, eu aí, de perto, de perto, se ficar longe, não escuta nada, vai, não fica não, então pessoal, finalizando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, essa aí é a tecnologia, cada dia mais, inovações tecnológicas, é, enquanto as pessoas, estiverem usando ferro, para fazer telhado, será bom para nós, viver nesse planeta, que as pessoas, não vão derrubar, derrubar mais mata, e nem derrubar árvore, mas de qualquer jeito, vai acabar com a natureza, porque está mexendo, com o solo e com a terra, né, mas lembrando, que é melhor usar ferro, em telhado, do que em madeira, então, a mostro ali, não foi? Telhado de mais uma vez, aqui de lado, dá para não, eu vou mostrar aqui, não, pega aqui, só na lateral aqui, pronto, para nós te dar o vídeo, aí pessoal, que maravilha, lindo, então, eu vou ficando por aqui, obrigado, por ter assistido o vídeo, ter curtido aí, e qualquer dúvida, só é me perguntar, que eu estou, a responder, né, valeu, obrigado aí.